Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV, hoje assistindo a final do CBFUT. Que final meus amigos! Briz e Sandrei contra Indy e Felipe, então já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like, que ajuda demais, demais, vocês não fazem ideia o quanto ajuda, então deixa seu like aí pra dar aquela moral. Se inscrever no canal da Liga Brasileira de Futebol e bora pra final que esse jogo promete. Muito, mas muito. E Felipe no primeiro encontro de hoje, Briz e Sandrei não se encontraram, mas agora zera tudo, é outra história. E ao som do apito, você vem comigo sentir essa emoção. Primeiro ataque vai ser do Iceman, testada firme, pra baixo, já largou o cubo de gelo, já mostra que não veio a passeio, que não veio pra brincar. 1 a 0 o índio Felipe. É a primeira bola pra cima do Iceman, ele fez a recepção no capricho e veio pra complementar a jogada na base da violência. É ele mesmo que já chama a responsa ali do primeiro saque na chapa do Briz. Hum, quebrou a primeira bola. Explodiu de montão caquinho de gelo pra tudo quanto é lá do 2 a 0. Caquinho de gelo. A estratégia é essa, o saque curto pra cima do Briz. Vamos ver o que ele apronta lá no fundo de quadra pra fazer aquele bolejo, né? Cavalo doido, para o peito, a bola vai vir de graça. Índio levanta, vem o Iceman, balança pra cima do cavalo doido. Aí o Briz, a botou de coxa, não dá a melhor maneira que queria, então agora lá vem ele. Comprou a bola. Solta a flecha, pra baixo imortal. 3 a 0. 100% no alvo, mas foi o suficiente pra faturar o terceiro ponto nesse primeiro set. É, os meninos estão com sangue nos olhos, né? Olhos de tigre pra Felipe e Índio buscando o primeiro grande título da carreira. De novo saque sem peso ali pra cima do Briz. A Sandrém levanta, Tubarão voa doce. O Teiro Imortal também não deixa marado. E não deixa se pirulitar muito à frente aí a dupla da Bahia. O Briz e o Sandrém. 1-3 é o placar do jogo. Primeiro sete, melhor de três. A galera vai chegando, vai se acomodando, que é a grande decisão do campeonato. É a sexta edição do circuito brasileiro de futebol Estrela Bet. Aqui brilha, e brilha muito o nosso esporte. Vem aí, Briz. Vai ouvindo atentamente ali as orientações do cavalo doido. Ele vem pro saque, pra cima do Felipe, peitão na bola. Índio levanta, vem o Iceman, o ganso, bola pra fora. Exagerou na dose, né? Exagerou na dose, tirou demais a bola pra fora. É, foi no capricho por ali, né? Tentou buscar as costas da marcação, as costas do Brisa. Exagerou um pouquinho. Se ele acerta o Alva, até pra cá, eu acho. Chegando os Shark Boys. Não pode ter vacilo, é final de campeonato. Quem ganha, quem erra menos. Vem a levantada, Felipe, testa firme. Ah, eu acho. Bimba, a bola pra baixo. Alô, o Fafeb, a lotadinha, eu e toda a galera. Da Bahia ligada com a gente. É. Os meninos da Bahia estão na final, cara. Isso aqui, com raiva. Agora vai dar uma lavada no rosto ali. O Iceman, né? Uma chuviscada de areia. Ali no rosto. O Iceman. Queria mandar um abraço especial aqui pra galera da AABB BH. Especial pro Quarentão, rapaz. Ó, tô deixando o áudio baixo da live, por conta da música de fundo, tá galera? Sem quebra com nós. Derruba o vídeo. Bom defesa. Eita! Não, não. Quatro toques não pode. Quatro toques não pode. Aí eu tenho que ficar abaixando o volume. O Índio é o terceiro ponto dos Sharkboys encostando no placar. Boa. Vem de novo, vem de novo a levantada. Bola pra cima, Iceman, balança. Foi buscar lá no terceiro andar, o Bresa. Que vem pro Shark que ataca, a bola passa de graça. Felipe tá embaixo. Índio levanta, lá vem o Iceman. Defendeu. Um volto. Haja oração pra segurar essa pedrada, cara. Vai fazer promessa, irmão, porque essa bola foi no chão, meu parceiro. Se tiver petróleo aqui embaixo da Arena Oasis, ele vai aparecer agora, viu, Vitão? É. Que burduada. Nossa senhora do barro, viu? Haja ativo de bolo pra sustentar essa estrutura, viu? Porque, ó, tabulada tá comendo firme. Volta a ficar com dois de vantagem. Ih, aí não pode. O Iceman tá nessa pegada, né, de sacar um pouco mais leve pra aproximar o Brisa da rede. Não é a intenção 100%, é pra chegar no pé dele. Exato. Agora tirou o peso demais e a bola fica na rede, Álvaro Loureiro. É pra tentar forçar o erro na primeira bola, né, pra, exatamente pra afastar o Brisa da rede. Essa é a intenção do saque mais curto, saque sem peso, saque tático do Felipe, mas exagerou na dose, ficou na rede. Concentração ali é do Supersônico Brisa. Faz o saque, balão ali pra cima do Iceman. Índio levanta, vem o Iceman, cumprimenta. Aquela escorregada, aquele gelo. Liso, 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 né, que você tenta pegar, ele escapou ali, foi o que aconteceu na chapa ali do cavalo doido que se lamenta. Fica jururu da vida com ele mesmo. Veja aí no replay, ó. É final de campeonato, é decisão, vale o lugar mais alto do pódio, vale a sexta etapa do Circuito Brasileiro de Futebol. Olha a salvada do índio, não valeu, né, tocou na areia antes, bom, tô de Brisa e Sandrei. É, o jogo equilibradíssimo, quinto ponto de Brisa e Sandrei, a diferença cai pra um pontinho apenas. E galera, se inscreva aqui no nosso canal, te garanto que é um bom negócio, dois vídeos por dia, tá vindo coisa nova, a gente foi no CBFute ontem, nas fases de classificação, fizemos um vlog bem top, conversamos com vários craques, então, se inscreva no canal que é um bom negócio, e deixa o like também, né. O que é isso? Vai baixo. E ali fica muito difícil a ação defensiva, encostam no placar novamente os Shark Boys, jogo equilibrado, decisão de campeonato. Aí a peitada é do Iceman, índio, levanta, Felipe, porrada de meio, a bola bate, explode, volta de graça. É a vez do índio, puxar o arco, soltar a flecha, mais uma vez! Outra vez a porrada pra baixo, o foco dos toques do adversário, Álvaro Loureiro. É isso, é isso, forçando, né, nos ataques de muita, muita, muita violência pra cima do Brisa e do Sandrei, a diferença volta pra dois pontos, é um jogo de detalhes, oito, meia, os meninos da Bahia estão na frente. Vão jogando demais, né, vão fazendo um belíssimo circuito brasileiro de futebol aqui na Arena Oasis. Aí o Sandrei, bola levantada aí, rapaz, passou de graça, hein? O Iceman, na categoria, ele ativa a covardia e solta o pingo de meio. É, voltou de graça e num jogo como esse, com duplas tão qualificadas, a bola de graça, ela custa muito caro, né? A diferença vai pra três pontos, nesse momento já é uma diferença considerável pros meninos. Saiu no serviço lá o índio, aquela respiração, aquela concentração antes de colocar a bola em jogo. Vamos ver o que apronta na rede. Aí, o Brisa, o Supersônico na rede é infalível, cara. A porrada, cara. Sem brincadeira, não passou 50 centímetros de distância na rede pra quadro adversário. Ele vai lá em cima, puxa lá pra baixo e detalhe, o Iceman tá com a bola, viu? Exatamente. É um Shark poderosíssimo do Brisa, né? Talvez o mais letal do circuito, ou um dos mais letais do circuito. Mas é um jogador perigosíssimo quando a bola tá ali, bem levantada, pro fundamento do Shark. Mais uma vez o Shark vai lá em cima do Iceman. Aí o índio levanta, vem o Iceman, toma que é de graça. Pegou. Um gol. O Sandrê, o Brisa não consegue dar continuidade. Cara, é muito rápido, é muito forte e realmente é uma dificuldade absurda de pegar o ataque desses quatro, viu? O tempo de reação é muito pequeno, é muito curto, né? É só porrada, é só na base da violência. É difícil pra defesa. Ele vai muito alto, né? O Sandrê tá com a bola, mas não conseguiu colocar em condições de jogo. O Brisa, a diferença volta pra três nesse momento. Aí o Iceman, pedrada lá pra cima do Brisa. O Sandrê levanta, vem ele na rede, Shark ataque. Flutuou e caiu, né? Não foi tão forte como deveria, mas o suficiente pra quebrar a defensiva na contramão da paralela ali do Filipão. É isso aí. 10-8 nesse momento. 8-10, né? Porque quem vai sacar são Brisa e Sandrê. O Brisa vai pro saque. Tentando ainda pegar o jogo, né? Chegar no placar aí contra os meninos da Bahia. 14 mil pessoas simultaneamente com a gente, Vitão. Coisa linda, né? Eu tenho certeza que dentro dessas 14 mil tem um cara que é apaixonado por futebol, né? O nome dele é Ronaldinho Gaúcho. Alô, Bruce! Aquele abraço, viu? Simplesmente Ronaldinho Gaúcho. Esse daí é... Esse é de outro patamar pra lá, né? Esse é de outro patamar pra lá. Joga muito. Ah, longe da rede. Agora o erro do Felipe... Tô estarando pra cá. Custa mais um ponto. Cai pra um a diferença. 9-10. Índio. Levanta. Vem o Iceman. Pinga pra trás. Chega bem ali. Ô, Brisa. Sandrê levanta. Iceman vai no bloqueio. Pézão na mão. Ih, não volta. A parede gelada faz valer a mureta. A sonhada que o Felipe subiu na frente do Brisa. Espetacular. Deu pra ver aqui o rosto do Felipe esperando o momento exato pra tentar o bloqueio pra cima do Brisa. Conseguiu fechar a porta por ali. Não deu contra-ataque para os Shark Boys. A diferença volta pra dois pontos. 11-9 nesse momento. É, ele deu uma atrasadinha mesmo ali pra pular. Eu vou dizer que ele arriscou o bloqueio. Foi muito consciente, como você bem salientou. Mas, rapaz, corriu o risco dele errar e ter um empate na parada, né? É. Ele esperou o milésimo correto pra subir. Silêncio danado aqui na arena. Aquela concentração de todo mundo. Ninguém pisca porque não quer perder nenhum detalhe. Vem de novo o Felipe. Dessa vez o Sharkboy foi malandro. Pulou o muro, jogou essa bola no fundo de quadra pra diminuir a distância, pra chegar ao décimo ponto. É isso aí. 15 mil pessoas simultaneamente com a gente acompanhando. Obrigado pela audiência. Valeu, Gil, meu parceiro. Gil do Pingo, hein? Um grande abraço. Tamo junto. Valeu, Gil, seu covarde. Vem aí o Sandri. Sempre no peito. Do Iceman Índio. Levanta o Sharkboy. Tome ele! Que bloque do Pisa, velho. Tu, 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 Álvaro Loureiro. E o jogo tá empatado, Vitão. São detalhes, né? Os meninos estavam três pontos na frente. Chegaram a abrir 10-7. Os Sharkboys foram tirando, foram tirando. E agora o placar tá empatado. Vai ser definido no detalhe, né? O vencedor dessa primeira parcial. É só o primeiro set. É a grande decisão do campeonato. Tem mais um saque ali em cima do Iceman. Índio levanta. Vem Felipe. Pinga pra trás. Quebrando a defensiva quando o Bresa tentou voltar. Já era tarde. Uma leitora ofensiva sinistra, né? Ele já tinha dado esse pingo pra trás mesmo com o Bresa ali. Só que dessa vez o Bresa pegou. Só que ele subiu com uma postura corporal diferente pra atacar na porrada. Percebeu o balanço do Bresa. Só tirou na marcação. Escondeu o movimento até o último instante, né? O que dificulta muito a ação defensiva ali do Bresa. Conseguiu o ponto do Iceman. E o saque é lá em cima do Sandrei. Aí o Bresa, a bola levantada. Cavalo doido. Tenta chegar na marcação. Não dá. Não dá, meu parceiro. Não adianta lamentar. É porrada do cavalo. Pra baixo, certeiro e fatal. É, o Crazy Horse veio com muita força. Conseguiu virar mais uma. 12 a 12 nesse momento. Empate na quadra. E eles estão combinando ali a próxima jogada. E Bresa e Sandrei traçando a estratégia pro próximo ponto. 12 a 12, né? 12 a 12, né? 12 a 12, se eu não me engano, é o Bresa no serviço. É isso mesmo. É o Bresa. A Bresa sinaliza. Segue ali a recomendação. Então vai lá o Bresa. Pro serviço. Vai ajeitando o Adebão ali com muito carinho. É o melhor brinquedo do mundo. Filipe foi ali, aproveitou pra tomar uma água, né? Tirar a areia, o Neto Bahia. Desticula ali. Na verdade é Mário Bahia, né? Neto Bahia é um parceiro nosso também de profissão. Tamo junto. Confundi-os, Neto. Vai sim, vai sim, vem. Não pegou do jeito que queria, mas o suficiente pra achar o fundo de quadra e derrubar mais uma bola. É ponto da dupla baiana. 13 e 12 nesse momento. Um ponto importantíssimo pra colocar a vantagem no placar. 16 mil simultâneos e subindo, viu Vitão? Já vai compartilhando com a galera aí a nossa transmissão. Porque a galera às vezes tá almoçando, nem se ligou que a final já começou. Bora, bora, bora. Deixa o seu like, hein? É o primeiro sete. Bem equilibrado. Indy e Felipe na frente. 13 e 12. Vem a dupla Sharkboy. Vem aí o Brisa. Longe da rede. E os dois abriu. Outro, outro, outro. Deixou pro um. É ponto do Sharkboy. É, atacou no deixa que eu deixo, né? Atacou na indecisão. O Indy deixou pro Felipe. O Felipe deixou pro Indy. E a Debol caiu na areia. 13 a 13 nesse momento. Mais um empate. A gente já falava, né? A gente já falava. Ouro segue comendo. Vai ser no detalhe. Joga o jogo e ganha quem erra menos. Ajeitando ali. A Debol é o melhor brinquedo do mundo. Essa tem a assinatura do bruxo. Alô, Ronaldinho Raúcho. Vem a levantada. É o Iceman. Tenta ali. Pegou. Ah, quebrou. Ah, quebrou. Vai voltar de graça no peito do Indy do jeito que ele gosta. Vem zarabatana maldita. Entupida. Derramando. Transbordando veneno. A zarabatana do Indy. Ele passou pelo bloqueio do cavalo doido. Se levantou. Vibrou e deu aquela olhadinha, né? Como quem diz. Tava querendo fechar a porta pra mim, cavalo doido? Aqui não, pai. É, rapaz. É jogo quente, viu? É jogo pegado. Segue na frente. 14 e 13, Indy e Felipe. Alô, comunidade do estagiário. Tamo junto. Um abração e um beijo no coração de todos vocês, viu? Aí a levantada. Vem pra baixo de novo. Obreza não deixa barato. Tudo igual, né? Tudo igual. E o Indy e o Felipe parece que tá tranquilo em quadra também, né? Igual equilíbrio total, hein? E aí a informação. Tavinho e Gui confirmados como terceiro lugar, né? Ganharam de Rafa Longo e Michel. Conquistaram a terceira posição da sexta edição do Circuito Brasileiro de Futebol. Vale a pena lembrar que a pressão pro campeonato ser conquistado em cima de Brisa e Sandrei aumenta, viu? Aí o Iceman, forçou demais, bola pra fora. Forçou demais, bola pra fora. Passa a frente. Virou. Brisa e Sandrei no momento crucial da partida 15 a 14. 15 a 14. É o marcador. Quem vem pro serviço agora é o Brisa. Tenta empurrar lá pro fundo de quadra. O Iceman. A levantada é boa. Do Índio. Empurrada pra baixo. Toma, quer de graça. Pode errar a primeira. A segunda, parceiro. Segura esse tijolo gelado aí do Iceman. Foi simplesmente de cima pra baixo, né? Como você disse, ele errou o ataque anterior, exagerou na dose. Agora não teve jeito, não teve chance a defensiva de Brisa e Sandrei. É jogo empatado mais uma vez. 15 a 15 no saque o Índio. 15 a 15, né? 15 a 15. Vai tramando ali junto do seu treinador. Vai tramando ali também. O Índio Felipe perto do Ramon. Arbitragem autoriza. Respira fundo ali o Índio. Momento delicado desse primeiro sete. Muita coisa pode ser gerida agora. Bloque. A tribo do Índio fecha a fronteira, meu parceiro. Rapaz. Aqui só entra quem tem cacique alto. Foi o recado da Ana. Ele já soltou as arabatanas no saque, né? O saque já foi uma pedrada pra cima do Sandrei. Tirou o Sandrei um pouquinho da base ideal. E aí ele veio pro bloqueio. Fechou a porta na cara do Cavalo Doido. Estão na frente os meninos da Bahia. 65. É isso. 65 alto, né? Na linguagem do nosso futebol. E 16, 15 no tradicional. E de novo o Cavalo Doido. De tubo ali o Índio. O Felipe achou que ele ia chegar na bola. Mas o Cavalo Doido foi inteligente demais. Achou o fundo do quadro. Achou bem demais pra deixar tudo igual. Álvaro Loureiro. 16 a 16. Quem acertar vai ter o set point. Momentos decisivos da primeira parcial. Agora a margem de erro, que já era pequena. Ela some. Ela já não existe, Vitão. Agora é o detalhe, né? Agora é o detalhe primordial. Vem a bola no peito do Felipe. Índio levanta. Vem aí em cima. Doqueou. Pegou. O Índio salvou. O Felipe joga pro alto. A zarapatana envenenada não para de funcionar, meu parceiro. Set point. Ele vem ali como um pitbull engaivado. Solta um grito e a comemoração. O set point é de Índio Felipe. A porta foi fechada, mas o Índio tava no game ainda, Vitão. Ele conseguiu a recuperação. Veio a boa levantada do Felipe. E aí, meu amigo, quando sobe com a zarapatana, com a sua flecha, o Índio é difícil de ser defendido, né? É 17, é 16. Vem aí o set point e é o Filipão que vai pro saque lá na posição do Índio. Lá na posição do Índio. Vem na posição invertida. Vamos ver o que apronta aí os meninos da Bahia. Faz um saque cheio de menino lá em cima. No sandrinho. Índio vai subir pro bloco. Não. Caraca! 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 Que jogo! Interessante essa estratégia aí. Mas deu errado, obviamente. O primeiro set já tá de tirar o burro. O Felipe sacou na direita pra sacar na paralela. Só que o Sandrinho recepcionou muito bem e o Brisa levantou na uva. Ai, ficou fácil. O coelho da cartola. O Brisa refugou. Pegou. Pega lá que eu quero ver. Com o GPS integrado. Ele foi pro lobby. Achou espaço nas costas do Brisa. E conseguiu o ponto. Tem mais um set point. Os meninos da Bahia. Mais um set point. Mais uma oportunidade de fechar o primeiro set. Tem que respirar fundo dessa vez e busca concentração até o tapa na bola. É o índio. Bota pra correr na paralela lá o Sandrinho. Ele balança. A bola volta. Tem contra-golpe. Vem o homem gelado. Encarou. Encarou. Tirar um pouquinho da rede pra que o ataque pudesse ser feito com mais efetividade. Melhor para os Shark Boys que conseguiram o empate. Provavelmente. É que agora é fácil falar, né? Mas se fosse com o pé o Felipe, talvez tivesse mais vontade. Mas ele tentou encarar o bloqueio e quando viu o pé do Brisa já estava do outro lado da rede. É o índio. Boa levantada. Agora sim, do jeito que o nosso comentarista falou. E ele não desperdiça. Porrada seca na paralela. Um pouquinho descolada da rede pra tirar qualquer possibilidade de bloqueio. E aí o Felipe subiu inteiraço, né? Bancada de cima pra baixo. E ele gosta, né? Ele tá gostando dessa bola. Tá buscando altura pra justamente descer a marreta pra lá. Não tá usando tanto o Shark como fazia há pouco tempo atrás. E é ele mesmo que vem pro serviço. 19 a 18. Bota pra correr aqui o Cavalo Doido. Brisa levanta. Cavalo Doido. Passe, passe. Pegou aí o bloqueio. Aqui não. Falou aqui não. Eles são doidão na comemoração, viu? E ele saiu dizendo, aqui não. Aqui não, olhando pro outro lado da quadra. É. Aqui não, meu amigo. Do naipão que a gente gosta. É final de campeonato. É clima de libertadores. É arena oásis. Fervendo aqui no bairro Ipiranga, em São Paulo. Aí o Brisa. Tá aqui no Iceman. Índio, levanta. Vem de novo. Ele tá cravando todas. E essa encarada aí. E fala, e aí, parceiro? E aí? Aqui não? Ele olhou pro Sandrei. Atacou e ficou estático. Olhando, querendo a reação do Cavalo Doido. É, meu amigo. Desperdoada, mano. Primeira parcial apenas, Vitão. Rebe Machado, que me desculpe. Não vem com essa de hoje, não. Hoje, não. Hoje, sim, cara. Foi o pecado do nosso Filipão. E solta o Pitbull enraivado. Aí o DJ Tralha. 20 a 19. Pitbull enraivado. Ainda estamos no primeiro sete. Ainda estamos no primeiro sete. Vem aí o Pitbull enraivado, o baiano chamado índio. Saque em cima do Cavalo Doido. Brisa levanta, vem Sandrinho. Abaixo. É sem ditubiar. É sem dar chance pra ninguém botar o pé e sair machucado. Rapaz, que jogo é esse, Vitão? Que jogo é esse, cara? Espetacular. Espetacular. Cara, ninguém pisca na fia bancada. Ninguém tira o olho do melhor brinquedo do mundo chamado Debol. Ninguém tira o olho da quadra principal. E o silêncio na arena no momento do saque. E agora o Sandrinho malandro pede o tempo, viu? Pede o tempo. O Aranha não tinha gasto tempo. Falou que não tem Shark ou Se Ligando. Acho que tá falando o Felipe. É o Tavinho. Olha o Tavinho passando as instruções. Interessante, hein? Tavinho passando instruções para Índio e Felipe. Tavinho passando as instruções. Tavinho passando as instruções. Que o Felipe não tá vindo de chato. Pra trocar o estilo de saque. Ele tá vindo pra porrada de cabeça. Segundo detalhe. Você viu o que? Eu vi, Álvaro Loureiro. Índio e Felipe recebendo instruções de um tal de Tavinho. Tavinho. Eu vi, eu vi, eu vi. Exatamente, né? Chegou ali o 0-1 atual até o momento que não fechou o ranking. Tudo pode mudar daqui pra frente, mas a princípio ainda mantém a liderança. Volta a subir na debal. Jogo empatado. Tá na melhor de dois. É o primeiro sete. Vem de novo o Iceman. Não usou a porrada. Fez a defesa. Essa bola volta. Sharkboy pega. Virou. Eu não acredito. Assume a liderança do placar. Eu não entendi o Filipão, né? Vem na bola boa pra ele correr pra baixo. Nada feito. Que levantada do Breeze, hein? Espetacular a levantada do Breeze, né? Porra. Fora da quadra, ele colocou o Sandrei na condição. E aí o cavalo doido não perdoou. É set point para os Sharkboys. 21x20. 21x20 é o placar do jogo. Quem tem a vantagem, quem tá na frente agora, é a dupla de Maceió. É a dupla Sharkboy. Vem aí o Iceman. Balança. Nossa. Ele foi gelado agora, hein? Ele fala, Vitão, nem só de porrada vive o homem. Eu vou colocar um GPS integrado nessa Debol. Vou pedir pra ela viajar e ela vai chegar ao seu destino. Sandrei ainda tocou a ponta dos dedos na Debol, mas sem condições de colocar em jogo. Um novo empate na quadra. 21x21. Era pra ter terminado em 18, tá, Vitão? Segue o baile, né? Segue o baile. Vem de novo aí o Iceman. Agora o Saki deslocando ali o Brisa. Sandrei levanta. Ele vem pro... Pegou! Pegue bem de graça. Então ele empurra de ombro a marcação pro fundo de quadra. Sandrei levanta. Vem de novo o Brisa. De novo não volta. Vai embora, ela explode, vai embora. É, 22x20, Brisa e Sandrei na frente. Olha, só aviso o pessoal que ainda tem mais dois set. Caso necessário, viu? Tá interminável essa primeira parcial. E o Shark Boys tem mais um set point a seu favor. 22x21. O Índio tocou na bola, né? Na primeira jogada. Não conseguiu. Depois da sequência ali o Felipe teve que passar de graça o Índio. E aí na segunda a bola explodiu em cima do Índio. E foi ponto pros Shark Boys. O Índio fica ali argumentando alguma coisa com a arbitragem, né? Não sei se é sobre o tempo, sobre quem saca, quem não saca. Enfim, segue o baile. Felipe. Índio levanta. Vem o Iceman. Fora. Entra! Fora! Ganharam! Primeiro set, Brisa e Sandrei. Brisa e Sandrei. 23x21, Álvaro Loura. Rapaz, que final. Vamos adiantar, né? Porque aqui a gente tem a opção de adiantar agora. Eu tava assistindo ao vivo, mas aí eu fui almoçar e perdi o... O time do ao vivo. Mas eu não sei o que aconteceu nesse jogo, não. É o Felipão. Autoriza a arbitragem. Começa o segundo e decidiu. O set, quem sabe, né? Se der Brisa e Sandrei... Voltou. Um abraço. Aí o Felipe puxa o arco, solta a frente. Boa defesa. Cavalo doido, levanta. Vem o Brisa. Pôrraga de meio fundo. Abre a contagem 1x0. Agora, Álvaro Loureiro e amigos de casa, tem que ver o seguinte. O Índio e o Felipe estão enfrentando uma dupla que por quase dois anos na sequência lideraram. E estão em busca de voltar a liderar a Liga Brasileira de Futebol. Olha, como não está a cabeça desses meninos, né? Exatamente. O fator psicológico agora vai ser determinante, né? Vão ter que lidar com isso também, Vitão. Aí o Sandrei, vem no contra-golpe. 2x0 o Brisa e o Sandrei. 2x0 o Brisa e o Sandrei. Os caras sabem jogar a final. Brisa e o Sandrei sabem. Vai mostrando a bola ali para a vitória, soltou o gol, né? Rapaz. Bordoada foi tanta. No melhor brinquedo do mundo. Então, assim como começou o primeiro set, o Índio e o Felipe tentando buscar uma boa vantagem, o Brisa e o Sandrei vão fazendo aí 2x0 nesse momento do jogo. É isso, o Índio pediu a bola ali para dar uma apertada na bola. Vê se a bola está com uma boa calibragem. A segunda também? A segunda? Não, bora Brisa. Essa daí. Mais uma vez ali a questão é se a bola está calibrada ou não, né? Mas enfim, chegaram no acordo Aí o Brisa e o Sandrei O Índio e o Felipe Aí o Iceman vai lá em cima Tubarão voador, tenta atirar da marcação, a bola não cai Vem o Sandrei, Shark e ataque 3 a 0 O Felipe mudou um pouco a estratégia E não vai dando certo Ele tava atacando com força, atacando com porrada A bola não vai caindo Brisa e o Sandrei agradecem Exatamente, me parece que o movimento do Shark Que não foi tão eficiente quanto ele queria Pegou meio de trivela na bola A bola saiu girando, não com tanta força E aí abrem 3 a 0 No placar, os Shark Boys começam muito bem O segundo set Abre 3 a 0 e o saque vai de novo lá em cima do Iceman Aí o Índio levanta, vem o Iceman Balança, tenta diagonal longa Para na defesa do Brisa A levantada do Sandrei lá do fundo Para na boa, defesa também do Índio Que liga a goteira, Sandrei chega Brisa levanta, lá vem o cavalo doido Porrada pra cima do Índio A bola não cai Ele vem na zarabatando Envenenando Ah, dá pra resolver Ele foi demais agora Ele refugou o bloqueio de Shark Pegou Porque se pinta um 4 a 0 Para a ladeira, meu parceiro Ia virar um labirinto, rapaz E destacar a ação do Índio, né Nesse ponto Ele foi, fingiu que ia fazer a defesa do Pingo Voltou Defendeu a paralela E aí definiu o ponto no Shark Attack Sensacional o Índio Nessa bola 1-3 O primeiro ponto dos meninos da Bahia Na segunda parcial E a tijolada explode lá em cima Dobriza, Sandrei Shark Attack Índio Tentou-se da sequência Mas a porrada é violenta O supersônico não perdoa 4 a 1 Tem que correr muito o Índio Felipe agora, hein Uma vantagem já importante Para o Shark Boys 3 de vantagem E toda a pressão Para o lado De Índio e Felipe Aí o Índio Faz a levantada Felipe Marreta Nenis Volta a utilizar De toda a sua força Volta a pontuar E tentar ganhar confiança Achou bem A diagonal longa Na marretada, né Meu parceiro Exatamente Na base da violência No meio fundo Com muita 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 Força O Felipe vira mais uma Primeira virada de quadra Dois pontos de vantagem Para o Shark Boys Agora a campanha de recuperação Vai ter que ser Dos meninos da Bahia Do jeito que ele gosta Bola levantada Viu o Felipe Marreta Bola de volta No peito do Índio O Filipão levanta Vem ali No talento Pinga de Shark O Índio É isso O Índio tirou o peso Da bola Muito concentrado, né Tentando trazer a dupla Novamente para o jogo Conseguiu um belo ponto Traz a diferença Novamente para dois É final de campeonato É o segundo set Na tela para você Vale o título Da sexta edição Do circuito brasileiro De futebol Estrela mete E o Índio agora Foi lá para o lado Do Felipe Fazer o saque Viu Vai tentando Se reinventar Aí no jogo Saque no Brisa Sandrinho levanta Vai para o bloqueio A bola passa Bate volta de graça Brisa levanta Vem Coloqueou Deu certo a estratégia Primeiro uma salvada De chaleiro espetacular Depois ele foi lá em cima E falou Meu parceiro Do que a passar Então escala Aqui o Everest Um ponto importantíssimo E jogaram trocado Acabou falhando Na primeira parcial Atacou para fora A vitória acabou Com os Shark Boys E nesse momento Ele precisava De um lance como esse Para resgatar O seu lado psicológico Nessa grande decisão É o tipo de lance Que pode mudar A história de um jogador Dentro de um jogo decisivo 4-5 4-5 4-5 Pelo visto a estratégia Deu certa E eles vão de novo E eles vão de novo O índio lá Para o lado do Felipe Saque no Brisa Sandrinho levanta Quem vem É o Zarabatuna Mas dessa vez O Shark Boy Vai valer toda a sua experiência Todo o seu domínio No fundamental Para passar nessa bola É Agora veio com muita violência Ali o Brisa Fechou a porta Para ele o índio Mesmo assim O Shark Boy Conseguiu o ponto Conseguiu a vantagem 6-4 Nesse momento Vai ser daquele naipão Viu Vai ser daquele jeitão O primeiro já foi emocionante Numa vitória De 23 a 21 Do Brisa e Sandrinho É o segundo set Decisivo Para a índio e Felipe Precisam da vitória Estão atrás do placar Vem a levantada Iceman Emporrada de meio Salvou basicamente ali O Cavalo Doido Pancada de meio É assim que se faz Cara É assim que tem que O Sandrinho está jogando muito Mas demais Espetacular O Sandrinho Da defesa Ao ataque Ele conseguiu Defender ali Fazer uma Baita de uma defesa Veio para frente Recebeu a bela levantada Do Brisa E aí virou mais uma 7-4-3 A diferença Vitão Volta a liderar Com folga Aí esse segundo set Vai em busca Não só do título Mas também da liderança Do ranking Da Liga Brasileira A levantada é boa Aí o Felipe Balança na técnica Vamos ver Se o Sandrinho Chegou Mas não passou Exatamente Conseguiu tocar Na Debol Não o suficiente Para colocar em jogo E aí a diferença Cai para dois Na segunda virada De quadra 5-7 Nesse momento O saque É do Felipe Então utilizando ali O saque invertido Agora o Ramon falou Não Faz o básico Falou para fazer o básico Então volta para dele Ali o Felipe Iceman Estão crescendo no jogo É Álvaro É Álvaro Loureiro O Caldeirão O Caldeirão vai borbulhando Aqui em São Paulo Levantou a arena Acordou a arena Oasis Agora o índio Com essa pancadaça Primeiro a bela defesa E depois a finalização do ponto Com muita violência A flecha matadora do índio É rapaz Vai aí Procurando a recuperação No jogo Faz um saque ali em cima Do Brisa Vem ele Para o Tubarão voador Agora ele puxa Para baixo Sem de tubo E a marcação Fim de Felipe Montar na estratégia Para esperar Porrada O Brisa malando Foi lá em cima Com toda a sua experiência E qualidade Puxa De bom para baixo Volta Abri dois de vantagem 8-6 Só aquele tapinha Para trazer a diferença Novamente para dois pontos 8-6 O Brisa Já está com a Debol ali Mas quem saca É o Sandrei É minha gente Vem aí Sandrei É o segundo set Se der brisa E Sandrei É fim de campeonato É fim de sexta etapa E adiantando a vocês Na primeira semana De dezembro A gente terá No Rio de Janeiro O Circuito Brasileiro De Futebol Estrela Met Aí a levantada Iceman Toma Que é de graça Viu Pega lá Que eu quero ver Se é para puxar para baixo Use a categoria Virou pimbolinho Lado de lá Chegou na Maris do Do Brisa Fica difícil realmente Para o sistema defensivo Nossa In the face In the face Quem comemora Quem comemora o Brisa O Tubarão Supersônico Dificilmente Falha na missão É muito eficiente Tem um índice De conversão Muito alto Esse Shark E virou mais uma 9-7 E a vantagem É dos Shark Boys Nossa que defesa Nossa que defesa Olha isso Olha isso Se esticou Todo Levantada do Brisa Também Mais na condição Derrubou a Debol Para trazer a diferença Para 3 pontos 10-7 Vantagem que foi De Indy e Felipe Na primeira parcial 10-7 Somos quase 20 mil pessoas A galera pode subir o like Posso pedido de tempo Aliador para Indy e Felipe Porque está vendo Que a distância Do primeiro lugar Está cada vez maior Já perderam o primeiro set Não tem espaço Para não Onde ele está Tira Vamos lá Vamos voltar Para o que interessa Volta a subir a Debol Aqui na Arena Oasis Lá para cima Do Iceman Indy levanta Viu o Iceman Emporrada na paralela Meteu a contramão Ali em cima da marcação Para achar mais um ponto É o oitavo 8-10 Vem naquele pique O Indy e Felipe Sabe da importância De se impor Nesse momento do jogo Exatamente Já saiu correndo Para o outro lado Ali o índio Para aproveitar o momento Positivo Acabaram de virar uma bola Muito boa ali do Felipe E agora Vão tentar diminuir Ainda mais a diferença Eles seguem ali Na beira da quadra Ajeitando um monte Trocando aquela ideia Para colocar de novo A emoção Outro do lado de lá Tem aquela tranquilidade Já tem a experiência Vivida De muitas finais Ganhando Bastante Títulos O Briza E o Sandrei E a bola Vem violenta Ali para cima Do Briza Sandrei Levanta A Índia Vai para o bloqueio A bola passa Do bloqueio E cai no limite 11-8 A bola passa Do bloqueio E cai na frente Até ponto O placar Muito confortável Passando Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Sair do bloqueio Por ali E a bola A bola ainda caiu Dentro da quadra De Índio Felipe Sensacional A ação ofensiva Do Briza Volta a diferença Para 3 pontos 11-8 Nesse momento Quase 19 Aliás Mais de 19 mil Pessoas conectadas Com a gente Quase 20 mil O Índio Top O Índio Top Gelado É Pois é Belo lance Bela tirada De peso Ali do Felipe A diferença Cai para 2 pontos O saque é do Índio Claro que toda A provocação Faz parte do espetáculo Aí o Briza Sandrinho levanta Vai para a disputa Vai para a disputa E o Sharkboy Leva melhor Vai para a disputa E o Sharkboy Leva melhor E agora Quem deu o recado Ali foi o Briza Viu Vídeo 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 Quem tá marcando Sou eu Vai pra lá Vai pra lá Quem deu o recado Ele tá de lado Ele não tá de frente Pra vocês Não continua Ele tá de lado Ele não tá de frente Pra vocês Relaxa Não Não Relaxa A parada é o seguinte A provocação A gente sabe Que pode causar Cartão amarelo Né Álvaro Loureiro O Índio Reclamou Por conta das Palavras Palavras Proferidas Ali pelo Briza Porém o Mário Falou Ele não falou Virado pra vocês Ele falou de lado Exatamente É Fato Fato é Que ele estava de lado Enfim Vem de novo Vou lá O Sharkboy Brisa Pro serviço Aí o Índio Levanta A bola vai passar De graça Devolveu na mesma Moeda Acabou que virou Peteca Foi pra lá E foi pra cá Eita Quatro pontos Diferentes Quatro pontos De vantagem Treze e nove Nesse momento Melhores na partida Os Sharkboys E os meninos Da Bahia Tentando se reconectar Com o jogo Né Vitão Exatamente Brisa e Sandrei Não tem nada a ver com isso Vai empilhando ponto Atrás de ponto E vai aumentando Aí a altitude Pra chegar O Índio Felipe até o empate A bola em cima Do Iceman Aí o Índio Levanta Felipe Balança o chute No pé do Sandrei O Sandrei Vem cavalo doido Deu uma tirada A defesa é boa A zarabatana Neles Pra tentar Resolver a parada O Índio Não pensou duas vezes A levantada Foi boa Ele foi lá E chamou ali A zarabatana Envenenada E pimba Bola pra baixo Brisa falou Você viu o que ele falou Né Pra três pontos Como eu disse Tentando se reconectar Com a partida Índio e Felipe Audiência qualificadíssima Aqui MJ Meu parceiro Muito obrigado Por acompanhar com a gente Jogaço de futebol Bora Vitão Vamos nessa Vamos nessa Que ainda tem muita coisa Pra acontecer Vem aí de novo Sharkboy no bloqueio A bola Pegou Nossa que levantado Devolveu Não volta Que jogo Manda o tomate cru Que jogo Só levantado Que lance Tava abaixado Ali O índio Olha só Olha só Que isso É isso hein É briga pra todo lado Tirei gosto Vou falar com os dois Vou falar com os dois Vou falar com os dois Tudo por conta da provocação Tudo por conta Das comemorações excessivas Né Vamos nessa Vamos nessa Vamos quebrar o recorde Que é de 21 Quase 22 É só chamar Rapaziada Todo mundo que tá na live Tem um grupo de futebol Chama a galera Pra assistir com a gente Conecta você Alô bebê Rapaziada Quer dar moral Todo mundo pega o celular E clica no Audiência Brasileiro de futebol Estrela Bete É final de campeonato É reta final Primeiro set Já foi vencido Por Brisa E Sandrei Vai escalando Vai escalando A montanha Íngreme Aí o Indy Felipe Em busca Da recuperação Placar de momento 11 e 13 11 e 13 Nos embalos Do pitbull Enraivado E assanhando Três horas Pra começar o jogo Gente Vamos Autoriza a arbitragem Depois do pedido de tempo Vem o saque Aí do Iceman Rasante Explodiu ali em cima Do cavalo doido Chama o tubarão E vai longe 14 e 11 Só que difícil De pegar E conseguiu Virar mais uma 14 e 11 Nesse momento Vantagem Pra Brisa E Sandrei 14 e 11 É o segundo set É o segundo set O primeiro foi vencido Pelo Brisa E pelo Sandrei Num 23 a 21 Intermináveis Interminável Vem aí o Sandrei O saque é pra cima Do Felipe Índio levanta Felipe Balança Não pega do jeito Que ele quer Vem de novo Cavalo doido Voltou pra fora No bloqueio Do pitbull E gravado O Brisa Tentou fazer Uma magia Mas falhou Choveu na pálvora Álvaro Loureiro Fechou a porta Fechou o cadeado Por ali O índio Pra trazer a diferença Novamente pra 2 12 e 14 Nesse momento Ainda tem game Vitão Ainda tem jogo Ainda tem jogo É barril dobrado Viu É barril dobrado Vem o saque lá em cima Do Sandrei Brisa levanta Sandrei De cabeça Boa salvada Do índio Felipe coloca pra cima Que isso Mandou um 0-1 ali Que jogo absurdo Nossa que defesa Nossa onde ele pula Pra dar o shark Que levar o campeonato Parabéns ao quarentito Que faz uma final Belíssima Vem o saque De novo lá em cima Do cavalo doido Aí o Brisa Levanta Cavalo Tome ele Block Pra empatar Caralho Caralho O índio chamou A responsa Chamou A responsa É o segundo Bloqueio Consecutivo Pra cima Do cavalo Doido Jogo empatado Na arena E a galera Vamos escutar A galera Eu acho Que escolheram O seu lado Eu acho Que escolheram O seu lado É o Brisa Levanta Pro cavalo Doido Cavalo Doido Crazy Motherfucker Horse Nossa Foi Pinguíssimo Pinguíssimo Ele jogou Pulado ainda Como joga Como joga Ele gosta Desse espírito Ele gosta Do caldeirão Borbulhante É Meu parceiro Segura o coração Aí Viu Você de casa Olha Garanto Que não tem Ninguém Na posição Que começou Eu avisei Viu Eu não estou Na mesma posição Olha que gol Ele de fundo Como é fantástico Contar essa história Viu Como é maravilhoso Poder ser a voz De momentos Marcantes Dentro do nosso esporte Vem o Sark De novo Ali em cima Do homem gelado O índio levanta Ele já mapeou Porrada Defendeu Ah 15x15 Olha lá Cavalo doido Quem segura Essa flechada Vagabunda Atravessou a rede E rugiu alto Do outro lado Por ali O índio É 15x15 No placar Sensacional Um jogo Pra ficar na história Do futebol E brasileiro Sim 16x15 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 Passa Felipe Felipe Índio E toda A sua torcida Espalhada Por esse Brasil Não quer Que isso Aconteça Que é uma Reação urgente Tá afunilando Álvaro Loureiro Tá afunilando O placar É a hora Da decisão Vitão É a hora Que separa Os homens Dos meninos E vem o Sark De novo Lá em cima Do Iceman Aí o índio Levanta Iceman Tudo igual Caralho Será que vai ter Tiebreak A voz já foi Pro Sark Você de casa É O pessoal Entende Vitão Nessa hora Não tem como Dosar Meu amigo A voz já foi Bora Você de casa Me perdoe Viu São 3 dias Intenso Narrar Um jogo Desse Cara Não é Pra qualquer um Viu Vamos nessa Vamos levar No talento Vai pro saque Centralizado Ali o índio 16x16 Sandrei Brisa Vem de novo Sandrei Vem de novo Matt Point E agora tem o Matt Point A seu favor Vitão Brisa e Sandrei Tem o ponto Do fecha Não tem espaço Pra erro Viu Não tem espaço Pra ir na dúvida Agora meus amigos É vai Ou racha Agora É vai O cara Da tabela Da liga brasileira De futebol Ele tá maluco A uma altura Dessa do campeonato Vem aí pro serviço O Supersônico Brisa Pode ser o momento Decisivo do campeonato Ele faz o saque Balão no fundo De quadro Lá em cima Do Felipe Ixi De graça Fendeu Defendeu Defendeu Acabou Que jogo Que jogo Caraca Velho Que top 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 Que recuperação Mais focados Mais consistentes E com um show De defesas Um show De defesas Eles fecham Esse jogaço Um duelo Histórico 2 a 0 Pra Brisa E Sandrei Que conquistam Mais uma vez O circuito Brasileiro De futebol Meu amigo Jamais Dovejo De Brisa E Sandrei Jamais Duvide De Brisa E Sandrei Álvaro Loureiro E amigos de casa Não interessa Como começa O Domingão Não interessa Como começa O dia É meus amigos Que final Que jogo De Brisa E Sandrei Perderam Pro Pro Índio Felipe Na disputa Pra semifinal E viraram Impressionante E voltaram Agora de novo São 0-1 Então tomaram O posto Não tem discussão É isso Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto E até a próxima Essa semana Vai sair o vídeo Do vlog Da gente lá No CBFUT Foi top demais É isso galera Tamo junto E até a próxima Tchau